Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos novamente aqui no Que Precisa e no Arte dos Irmãos. Hoje, né, vamos fazer, sabe o que, pessoal? Leite condensado caseiro. Leite condensado caseiro, é, pessoal, é muito simples, é fácil. Não vamos falar muito e vamos para o que interessa. Vem comigo. Bem, amigos, então aqui na mesa estão os nossos ingredientes que nós vamos precisar, sim, para fazer o nosso leite condensado caseiro. Então vamos lá. Então aqui tem duas xícaras de açúcar, duas xícaras de açúcar e duas xícaras de leite em pó, tá? Não é o leite deslatado, não. É o leite integral mesmo, normal, em pó. E nós vamos precisar de uma xícara de água bem quente. Deixa ferver bastante. Ó, uma xícara de água bem quente. Aí nós vamos acrescentar aqui no liquidificador as duas xícaras de açúcar. E a água bem quente vai ajudar para dissolver, assim, o açúcar aqui no liquidificador. Uma xícara dela. Aí nós vamos fazer o que agora, né? Vamos bater por três minutos para dissolver. Isso aqui vai ser a base do nosso leite condensado para, assim, a gente colocar o leite em pó. Então vamos lá. Deixa bater por três minutos. Muito bem, amigos. Então já se passaram aqui os três minutos. Ó como ficou. Dissolveu o nosso açúcar na água quente aí, no liquidificador. Agora nós vamos acrescentar as duas xícaras de leite em pó. Vamos colocar aqui as duas xícaras. Eita, que maravilha! Esse aqui é muito melhor porque é um leite condensado caseiro. Ele não é industrializado. Não tem conservante. E rende muito mais. Pode ter certeza disso. Então vamos aqui deixar liquidificar agora, né? Bater mais. Que já está... Assim vai ficar no ponto ideal. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui, ó. Para raspar o que ficou aqui no cantinho. Olha como já está o nosso leite condensado. Depois que raspou, vamos deixar por mais três minutos aqui. Muito bem, amigos. Já se passaram aqui o tempo ideal, né? De três a quatro minutos. Olha como ficou o nosso leite condensado. Ele ainda está um pouco assim... Não está um pouco durinho aí, né? Por causa que está quente, né? Mas quando levar a geladeira, ele vai ficar da mesma forma como ficou o leite condensado industrializado. Eu vou colocar aqui, ó. No copo. Para vocês verem como vai ficar. Aqui, ó. Ó. Quando a gente levar a geladeira, que ele esfriar, ele vai ficar mais conservadinho e mais durinho. Olha. Deu até mais, né? Ainda sobrou bastante aqui no copo. E é isso aí, amigo. Esse aqui é o nosso leite condensado caseiro. Muito mais gostoso. Não vem conservante. Não é industrializado. Muito melhor. Você pode fazer. E você pode fazer normal com os outros, né? Esse aqui é muito melhor. Essa receita vai ficar muito mais gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu espero assim que vocês deem seu joinha para o nosso canal crescer. Deem seu comentário se ficou alguma dúvida. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, para que o nosso canal venha cada vez mais crescer. Muito obrigado mesmo aí, viu? Valeu e até o próximo vídeo.